Pinho Marques, romântico e apaixonado Eu queria amar um pouco menos você Do meu coração, só a panha e vai parar de bater Se eu pudesse, tirava esse meu coração Pra deletar a saudade e o toque das suas mãos E parava de sofrer, e parava de sofrer E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando Eu queria amar um pouco menos você Do meu coração, só a panha e vai parar de bater Se eu pudesse, tirar desse meu coração Pra deletar a saudade e o toque das suas mãos E parava de sofrer, e parava de sofrer E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando Você vai pirar e enlouquecer, desejar o meu amor Sei, preciso ouvir dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Desventar os sentimentos, nessa onda, se quiser pode pedir I am so good, so good Vai amor, me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só Deus, só Deus me satisfaz Vai amor, invade o meu corpo Tem que ser agora, vê se não demora, eu vou te amar Ei, vou te mostrar o meu poder Você vai pirar e enlouquecer, desejar o meu amor Sei, preciso ouvir dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Desventar os sentimentos, nessa onda, se quiser pode pedir I am so good, so good Vai amor, me faz sentir tudo de novo Tu me dá um beijo bem gostoso Só Deus, só Deus me satisfaz Vai amor, me faz sentir tudo de novo Vai amor, invade o meu corpo Tem que ser agora, vê se não demora, eu vou te amar Parará, 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 barará Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho, não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho, não me acorde Eu preciso flutuar A paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Ah, tão veloz Tão veloz quanto a luz Teu universo eu viajei Vem me guia, me conduz E pra sempre te amarei Te dei o sol, te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Binho Marques, romântico e apaixonado O que combina com frio é o cobertor O que combina com a noite é o luar Praia e mar só combinam com o calor O que combina com festa é namorar O que combina com sede é água doce O que combina com riso é prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você, 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 você Todo anjo é cupido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combinar como a gente combina Não tem ninguém Combinar como a gente combina Ninguém O que combina com sede é água doce O que combina com riso é prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você, 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 você Todo anjo é cupido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combinar como a gente combina Não tem ninguém Combinar como a gente combina Ninguém Todo anjo é cupido de alguém Todo anjo é cupido de alguém Todo anjo é cupido de alguém Todo anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combinar como a gente combina Não tem ninguém Combinar como a gente combina Ninguém Estou sozinho nesse apartamento Por que será que a saudade não passa Como eu queria ficar com você E de repente escuto no rádio Aquela música falando de nós Aí eu me pego falando sozinho Pareço um louco ouvindo tua voz Por que você me deixa assim de lado Meu corpo não se entrega a outra pessoa Não sabe o quanto estou apaixonado No abandono me deixa à toa Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Por que você me deixa assim de lado Por que você me deixa assim de lado Meu corpo não se entrega a outra pessoa Não sabe o quanto estou apaixonado No abandono me deixando à toa Estou pensando em nós dois 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 Vem tomar conta de mim Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Não use mais o plural Não fale de nós dois Como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar a você Não tem moral pra me dizer Que sabe o que é amar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Tô legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro Não fique aí pensando que eu giro em torno do seu mundo Não vamos mais se enganar Tem marcas nessa vida que o tempo não vai apagar Eu te juro Eu te juro Nunca mais Nunca mais vou me entregar Eu te juro em torno do seu mundo Pode rir Pode rir Pode rir Tudo bem Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Pode rir Tô legal Pode rir E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Olhando em meu olhar Você vai perceber Que não há mais tempo pra nós dois Eu te amei de um jeito mais profundo Que alguém pode amar outra pessoa Mas eu desisto de você Acabou Acabou Pode rir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Pode rir Pode rir Pode rir E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Pode rir Pode rir Tudo bem Pode rir Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Pode rir Tô legal Pode rir Pode rir E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Pinho Marques Romântico e apaixonado Por você Por você Entrego a minha vida Eu faço de tudo E pra te defender Eu enfrento o mundo Não faço outra coisa A não ser te querer Por você Faço cair das nuvens Espingos de amor No frio do inverno Eu sou teu calor Uso meu corpo Pra te aquecer O teu olhar Brilha bem mais Que a luz de mil estrelas É a paixão Mais pura e verdadeira Chama que incendeia O meu coração O teu amor Tem mais cores Que uma aquarela É raio de sol Entrando na janela Outro seguro Pra nossa paixão Portal doarrocha.com.br O site oficial do Arrocha Por você Entrego a minha vida Eu faço de tudo E pra te defender Eu enfrento o mundo Não faço outra coisa A não ser te querer Por você Faço cair das nuvens Espingos de amor No frio do inverno Eu sou teu calor Uso meu corpo Pra te aquecer O teu olhar Brilha bem mais Que a luz De mil estrelas É a paixão Mais pura e verdadeira Chama que incendeia O meu coração O teu amor Tem mais cores Que uma aquarela É raio de sol Entrando na janela Porto seguro Pra nossa paixão Pra nossa paixão O teu olhar Brilha bem mais Que a luz De mil estrelas É a paixão Mais pura e verdadeira Chama que incendeia Chama que incendeia O meu coração O teu amor Tem mais cores Tem mais cores Tem mais cores Que uma aquarela É raio de sol Entrando na janela Porto seguro Pra nossa paixão Se eu fosse você Eu ficava comigo Esfria a cabeça E deixa o povo falar Se o nosso caso De amor Foi um erro Eu erro de novo Só pra te amar Binho Marques Romântico e apaixonado Deixe quem quiser falar Do meu lance com você Deixe quem quiser falar Eu te amo E não quero te perder Eu não devo a ninguém Sou dono do meu nariz Da vida faço o que eu quiser A gente só faz o que pode Quem não pode se sacode Fico olhando eu ser feliz Olha meu amor Não é da conta de ninguém Se a gente se curte Pra que complicar Esquece de tudo E vem me amar Se eu fosse você Eu ficava comigo Esfria a cabeça E deixa o povo falar Se o nosso caso De amor Foi um erro Eu erro de novo Só pra te amar Se eu fosse você Eu ficava comigo Esfria a cabeça E deixa o povo falar Se o nosso caso De amor Foi um erro Eu erro de novo Só pra te amar Deixe quem quiser falar Do meu lance com você Deixe quem quiser falar Eu te amo E não quero te perder Eu não devo a ninguém Sou dono do meu nariz Da vida faço o que eu quiser A gente só faz o que pode Quem não pode se sacode Fico olhando eu ser feliz Olha meu amor Olha meu amor Não é da conta de ninguém Se a gente se curte Pra que complicar Esquece de tudo E vem me amar Se eu fosse você Eu ficava comigo Esfria a cabeça E deixa o povo falar Se o nosso caso De amor Foi um erro Eu erro de novo Só pra te amar Se eu fosse você Eu ficava comigo Esfria a cabeça E deixa o povo falar Se o nosso caso De amor Foi um erro Eu erro de novo Só pra te amar Se eu fosse você Eu ficava comigo Esfria a cabeça E deixa o povo falar Se o nosso caso De amor Foi um erro Eu erro de novo Só pra te amar Se eu fosse você Eu ficava comigo Esfria a cabeça e deixa o povo falar Se o nosso caso de amor foi um erro Eu erro de novo, só pra te amar Vinho Marques, romântico e apaixonado Portão do Arrocha Isso é coisa do destino Eu sofri, mas estou indo E hoje eu vou resistindo Essa dor me consumindo Quero aprender a viver sem você Eu te amei e você sabe Não merece essa maldade Sofrimento que invade Inimiga da verdade Sua infidelidade Apagou Os sonhos que eu tinha pra nós dois Os planos eu deixo pra depois Pra depois Por que você insiste em me ligar? Me tortura, ignora e adora me fazer chorar Por que não me esquece de uma vez? Te desejo bem apesar do mal que você fez Por que você insiste em me ligar? Me tortura, ignora e adora me fazer chorar Por que não me esquece de uma vez? Te desejo bem apesar do mal que você fez Me fez, me fez, me fez Eu te amei e você sabe Não mereço essa maldade Sofrimento que invade Inimiga da verdade Sua infidelidade Apagou Os sonhos que eu tinha pra nós dois Os planos eu deixo pra depois Pra depois Por que você insiste em me ligar? Me tortura, ignora e adora me fazer chorar Por que não me esquece de uma vez? Te desejo bem apesar do mal que você fez Por que você insiste em me ligar? Me tortura, ignora e adora me fazer chorar Por que não me esquece de uma vez? Do mal que você fez Por que você insiste em me ligar? Me tortura, ignora e adora me fazer chorar Por que não me esquece de uma vez? Chorar, te desejo, tenha pensado o mal que você fez, me fez, me fez. E essa vai pro meu amigo Cernande Cerqueira, o cigano mais apaixonado de Candeias. Garçom, por favor me arranje um canto reservado, bote um CD daqueles bem chonado, e desce uma cerveja sem pena, sem dó, que hoje eu tô na pior. Garçom, me fala quem nunca sofreu por amor, mas sem você deve saber como estou, bebendo nos bares e sofrendo só, e hoje eu tô na pior. Eu vejo seu rosto num copo de uísque, num cartaz na rua, eu estou morrendo de saudade sua, tô ficando louco sem essa mulher. Ela me deixou, me sacaneou, tô me sentindo nada, Bebo nos botecos, durmo nas calçadas, mas volto pra ela se ela me quiser. É obsessão, Ô vida de cão, Traga mais cerveja, Pra ter se espanto, Essa tristeza, É obsessão, Ô vida de cão, Pra quem sente mágoa, Cachaça é água, E lava o coração. Portão do Arrocha, E pra cantar comigo, Eu convido o meu amigo, Tairone Cigano, Deixa comigo filmar, Vamos tomar cachaça, meu patrão. Um garçom, Por favor me arranja o canto reservado, Bote um CD daqueles mencionado, E desce uma cerveja sem pena, sem dó, Que hoje eu tô na pior. Um garçom, Me fala quem nunca sofreu por amor, Mas sem você deve saber como estou, Bebendo nos bares e sofrendo só, Que hoje eu tô na pior. Eu vejo seu rosto, No copo de uísque, Num cartaz na rua, Eu estou morrendo de saudade sua, Tô ficando louco, Sem essa mulher. Ela me deixou, Me sacaneou, Tô me sentindo nada, Bebo nos botecos, Durmo nas calçadas, Mas volto pra ela, Se ela me quiser. É obsessão, É obsessão, Ô vida de cão, Traga mais cerveja, Pra ver se espanta, Essa tristeza. É obsessão, Ô vida de cão, Pra que sente mágoa, Cachaça, 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 É água, Que lava o coração, É obsessão, Ô vida de cão, Traga mais cerveja, Pra ver se espanta, Essa tristeza, É obsessão, Ô vida de cão, Pra que sente mágoa, Cachaça, É água, Que lava o coração, Binho Marques, Romântico e apaixonado, Portal do Arrocha, Tonto com um ponto BR, Quem é o dono dos teus olhos, O site oficial do Arrocha, Quem é, Que roubou você de mim, Sei que ele não te ama, Só quer te levar pra cama, Só pra lhe ter um pouquinho, Só pra lhe ter um pouquinho, Quem é o dono dos teus olhos, Quem é, Quem roubou você de mim, Sei que ele não te ama, Só quer te levar pra cama, Só pra lhe ter um pouquinho, Só pra lhe ter um pouquinho, Eu sei que é de mim, Que você gosta, Deixo com seus sentimentos, Toco no seu coração, Me dê só uma noite de prazer, Eu quero provar pra você, Que eu sou sua paixão, Quem é o dono dos teus olhos, Quem é, Quem roubou você de mim, Sei que ele não te ama, Só quer te levar pra cama, Só pra lhe ter um pouquinho, Eu sei que ele não te ama, Só quer te levar pra cama, Só pra lhe ter um pouquinho, Eu sei que é de mim, Que você gosta, Deixo com seus sentimentos, Toco no seu coração, Me dê só uma noite de prazer, Eu quero provar pra você, Que eu sou sua paixão, Quem é o dono dos seus olhos, Quem é, Quem roubou você de mim, Sei que ele não te ama, Só quer te levar pra cama, Só pra lhe ter um pouquinho, Sei que ele não te ama, Só quer te levar pra cama, Só pra lhe ter um pouquinho, Eu não vou te deixar, Eu quero é mais te amar, E ter você pra sempre, Do meu lado, Pinho Marques, Romântico e apaixonado, Não dá mais pra ficar longe de você, Assim, Amor, 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 A distância entre nós dois está muito ruim, Por favor, Liga pra mim, Eu não vou te deixar, Eu quero é mais te amar, E ter você pra sempre do meu lado, Tudo que eu sempre quis, Foi te fazer feliz, E ser pra sempre o seu namorado, Volta, Volta, Liga pra sempre do meu lado, Ainda sou, Aquele homem apaixonado, Aquele homem apaixonado, Que te perdeu, E hoje reconheceu, Que o erro foi só meu, Volta, Volta, Fica pra sempre do meu lado, Ainda sou, Aquele homem apaixonado, Que te perdeu, E hoje reconheceu, Que o erro foi só meu, Não dá mais pra ficar longe de você, É assim, Amor, Amor, A distância entre nós dois está muito ruim, Por favor, Liga pra mim, Eu não vou te deixar, Eu quero é mais te amar, E ter você pra sempre do meu lado, Tudo que eu sempre quis, Foi te fazer feliz, E ser pra sempre o seu namorado, Volta, 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 Fica pra sempre do meu lado, Ainda sou, Aquele homem apaixonado, Que te perdeu, E hoje reconheceu, Que o erro foi só meu, Volta, 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 Fica pra sempre do meu lado, Ainda sou, Aquele homem apaixonado, Que te perdeu, E hoje reconheceu, Que o erro foi só meu, E o erro foi só meu, E o erro foi só meu, A minha cabeça está virada, Fico longo pela madrugada, A procura de alguém, O ombro pra chorar, Só por seu amor, Seu amor, Seu amor, Binho Marques, Romântico e apaixonado, Coisas esotéricas, Me passam na cabeça, Vou logo dizendo, Antes que eu esqueça, Coisas bem malucas, Como te amar, Te amar, Te amar, Amar, Sentimento louco, Amor bem profundo, Acho que vou desligar-me desse mundo, Antes que enlouqueça esse meu coração, A minha cabeça está virada, Fico louco pela madrugada, A procura de alguém, O ombro pra chorar, Só por seu amor, Seu amor, Seu amor, Sentimento louco, Amor bem profundo, Acho que vou desligar-me desse mundo, Antes que enlouqueça esse meu coração, Meu coração, Coisas esotéricas, Me passam na cabeça, Me passam na cabeça, Tô logo dizendo, Antes que eu esqueça, Coisas bem malucas, Como te amar, Te amar, Te amar, Amar, Sentimento louco, Amor bem profundo, Acho que vou desligar-me desse mundo, Antes que enlouqueça esse meu coração, A minha cabeça está virada, Fico louco pela madrugada, Fico louco pela madrugada, A procura de alguém, O ombro pra chorar, Só por seu amor, Seu amor, Seu amor, Sentimento louco, Amor bem profundo, Acho que vou desligar-me desse mundo, Antes que enlouqueça esse meu coração, A minha cabeça está virada, Fico louco pela madrugada, A procura de alguém, O ombro pra chorar, Só por seu amor, Seu amor, Seu amor, Sentimento louco, Amor bem profundo, Acho que vou desligar-me desse mundo, Antes que enlouqueça esse meu coração, Meu coração, Meu coração, Meu coração, Romântico e apaixonado, Sofri mais, Ainda te quero, Mesmo sabendo, Que não me amas, Que não me quer mais, Não vou negar, Te amo demais, Sinto sua falta, Todas as noites, Olhando estrelas, Vejo teu rosto, E então me perco em teu olhar, E diz que não vai me deixar, Tenho tanto amor, Pra te dar, Eu não vivo sem você, E mesmo assim, Tento sobreviver, Fica comigo, Só mais uma vez, Fica comigo, Que eu posso te prender, Ao meu lado, Dispenso a solidão, Fica comigo, Te dou o meu coração, Sofri mais, Ainda te quero, Absolutamente tudo sobre a rocha, Mesmo sabendo, Que não me ama, Baby, Não me quer mais, Não vou negar, Te amo demais, E diz que não vai me deixar, Tenho tanto amor, Pra te dar, Eu não vivo sem você, E mesmo assim, Tento sobreviver, Fica comigo, Só mais uma vez, Fica comigo, Que eu posso te prender, Ao meu lado, Dispenso a solidão, Fica comigo, Te dou o meu coração, E cada vez, Que te quero mais, Você vem, Você vem, Você vem, Rouba a minha paz, Quando fecho os olhos, Sonho com você, Só com você, Fica comigo, Fica comigo, Só mais uma vez, Fica comigo, Que eu posso te prender, Ao meu lado, Despenso a solidão, Fica comigo, Te dou o meu coração, Vem comigo, Estou em suas mãos, Só contigo, Que eu encontro a solução, Vem comigo, Estou em suas mãos, Fica comigo, Te dou o meu coração, Te dou o meu coração, Meu coração, Agora eu sei o que é amar, Eu acredito no amor, sim, Só sei que já sofri demais, Mas para mim, Não acabou, não, Por isso não me engano mais, Tirei o peso dos meus ombros, Tá tudo claro com o som, Só quero o seu amor de novo, Eu jamais vou gostar de alguém, Vou chorar, Meu coração vai doer, Te amo demais, E não vou deixar, Tudo acabar, O amor que eu quero sentir, Foi você quem trouxe, O amor que sonhei pra mim, Foi você quem trouxe, Agora eu sei o que é amar, Eu acredito no amor, Pra essa saudade passar, Só se eu morrer, Só se eu morrer e for meu fim, Eu jamais vou gostar de alguém, Eu jamais vou gostar de alguém, Vou chorar, Meu coração vai doer, Te amo demais, E não vou deixar, Tudo acabar, O amor que eu quero sentir, O amor que eu quero sentir, Foi você quem trouxe, O amor que eu quero sentir, Foi você quem trouxe, O amor que eu quero sentir, O amor que sonhei pra mim, Foi você quem trouxe, O amor que sonhei pra mim, Música Música Binho Marques, romântico e apaixonado! Hotel Tua Rocha Tanto tempo sem te ver Quanta falta você faz Quero tanto te dizer Que eu ainda te amo demais Tô morrendo de saudade de você Por que não me telefona, vem me ver Vem matar essa saudade que está Machucando o coração de quem te ama Sem você eu juro não vou suportar Por favor me diga onde você está Que eu vou voar Eu vou voar, voar Voar pros teus braços Dizer que te amo demais Eu vou voar, voar Voar pros teus braços Dizer que te amo demais Eu vou voar, voar Eu vou voar, voar Voar pros teus braços Dizer que te amo Cada dia a mais Tanto tempo sem te ver Quanta falta você faz Quanta falta você faz Quero tanto te dizer Quero tanto te dizer Por que não me telefona Por que não me telefona, vem me ver Vem matar essa saudade que está Machucando o coração de quem te ama Sem você eu juro não vou suportar Por favor me diga onde você está Por favor me diga onde você está Que eu vou voar Eu vou voar, voar Voar pros teus braços Dizer que te amo demais Eu vou voar, voar Voar pros teus braços Dizer que te amo Eu vou voar, voar Voar pros teus braços Dizer que te amo demais Eu vou voar, voar Eu vou voar, voar Voar pros teus braços Dizer que te amo Cada dia mais Cada dia mais Cada dia mais Cada dia mais Ai, ai, me bate Ai, ai, me bate Venha me dar uma mordida Meu sabor é chocolate Ai, ai, me bate Ai, ai, me bate Mas é tapinha de amor Só de prazer e sem maldade Que dá um tapinha Que dá um tapinha, neguinha Mas é um tapinha de amor Venha dançar com o Vinho Marques Ao vivo Todo mundo quebrando comigo Assim, ó Eu quero ser seu bombonzinho Pra te cobrir com os meus carinhos Quero pegar na sua mão Vou conquistar seu coração Eu vou tirar a sua roupa Lampuzar a sua boca Eu vou te dar meu chocolate Do encanto e da paixão Agora que vai ser só minha Seu olhar me alucina Vou te dar banho de língua Vou te encher de tesão Ai, ai, me bate Ai, ai, me bate Vem, 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 vem Vem, 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 vem Portal do Arrocha O site oficial do Arrocha Eu quero ser seu bombosinho Pra te cobrir com os meus carinhos Quero pegar na sua mão Vou conquistar seu coração Eu vou tirar a sua roupa, lambuzar a sua boca Eu vou te dar meu chocolate do encanto e da paixão Agora que vai ser só minha, seu olhar me alucina Vou te dar banho de língua, vou te encher de tesão Ai, ai, me bate, ai, me bate Venha me dar uma mordida, meu sabor é chocolate Ai, ai, me bate, ai, me bate Mais etapinha de amor, só de prazer, sem maldade Ai, ai, me bate, ai, me bate Venha me dar uma mordida, meu sabor é chocolate Ai, ai, me bate, ai, me bate Mais etapinha de amor, só de prazer, sem maldade Ai, ai, me bate, ai, ai, me bate Venha me dar uma mordida, meu sabor é chocolate Ai, ai, me bate, ai, me bate Mas é tapinha de amor, só de prazer, sem maldade Ai, ai, me bate, ai, me bate Venha me dar uma mordida, meu sabor é chocolate Ai, ai, me bate, ai, me bate Mas é tapinha de amor, só de prazer, sem maldade Tô solteiro, que enamora comigo Tô solteiro, amado é proibido Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amado é proibido Tô solteiro, amado é proibido Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amado é proibido Quero só amor, quero só prazer Não quero nada sério que só pra te ver Sei que tô afim, não quero nem saber Nessa festa linda quero só você Nessa festa é só emoção A galera é pura curtição Todo mundo curte esse som Beijando na mão que é muito bom Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amado é proibido Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amado é proibido Tô solteiro, amado é proibido Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amado é proibido Quero só amor, quero só prazer Não quero nada sério que só pra te ver Sei que tô afim, não quero nem saber Nessa festa linda quero só você Nessa festa é só emoção A galera é pura curtição Todo mundo curte esse som Beijando na mão que é muito bom Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amado é proibido Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amado é proibido Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amado é proibido Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amado é proibido 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto